Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um Devocional, mais um dia. Eu ainda estou um pouquinho rouquinha por causa dessa gripe que eu peguei, que está encruadinha para sair, viu? Mas estamos aqui porque o nosso Devocional é uma parte muito importante do nosso dia. A nossa leitura está baseada em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. E antes de mais nada, eu te peço para você curtir esse vídeo, comentar e principalmente se inscrever no canal, porque isso dá um gás na gente quando a gente vê que tem inscrito, que tem gente que acompanha os nossos vídeos, os nossos devocionais. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal. A nossa mensagem de hoje fala muito sobre a misericórdia e sobre quando a gente julga os outros conforme a nossa própria justiça. Então eu vou ler para vocês, enquanto eu vou fazendo, eu já vou lendo, porque assim fica mais dinâmico, eu acho, né? Quando meus filhos, isso é, eu sempre lembrando para vocês que esses devocionais que eu faço é baseado no pão diário, não são meus, eu replico eles aqui. Quando meus filhos estavam discutindo e vieram queixar-se um do outro, ouvi a versão de cada um separadamente. Como ambos eram culpados, ao final da conversa perguntei qual seria a consequência justa e adequada para a atitude do irmão. Ambos sugeriram rapidamente uma punição para o outro. Para a surpresa deles, dê a cada um o castigo que o outro tinha indicado. De repente, cada um deles lamentou achando a sentença injusta, apesar de terem considerado apropriada quando era para o outro. Meus filhos tinham demonstrado o tipo de juízo sem misericórdia quanto o qual Deus alerta. Tiago nos lembra que em vez de demonstrar favoritismo aos mais ricos ou a si mesmo, Deus deseja que amemos aos outros como nos amamos. Em vez de usar os outros para ganhos egoístas ou desprezarmos aquele cuja posição não nos beneficia, Tiago nos instrui a agirmos como pessoas que sabem o quanto nos foi dado e perdoado e a estendermos essa misericórdia aos outros. Deus concede generosamente a sua misericórdia. Em todos os nossos relacionamentos com outras pessoas, lembremos-nos da misericórdia que ele nos demonstrou e vamos estendê-las aos outros. Então, isso é muito importante porque, às vezes, quando a gente quer julgar alguém, a gente julga pela nossa régua como se nós nunca errássemos, como se nós fôssemos perfeitos. E aí, quando a gente quer dar uma punição para alguém, a gente é radical. A gente vai fundo, a gente quer que a pessoa pague por aquilo de qualquer jeito, mas e se fosse nós? Se fôssemos nós, né? Se fosse a gente cometendo esse erro, será que a gente seria tão drástico ou a gente amansaria essa nossa justiça? Então, o que Tiago fala é que a gente não pode demonstrar favoritismo. Às vezes, a pessoa é alguém relevante também, a gente não julga tão radicalmente. Se essa pessoa tiver algum poder, a gente passa um pano. Às vezes, se a pessoa tem alguma coisa para nos dar, a gente não vê aquilo tão errado. Mas quando é alguém que não fede nem cheira, como diz o ditado, a gente quer ser radical, a gente quer punir, a gente quer que essa pessoa pague por aquilo de qualquer forma. Então, o Tiago fala que a gente não pode ter favoritismo. A gente tem que amar o próximo. E amar não somente aquele que faz a nossa vontade, aquele que agrada a gente, mas amar principalmente aquele que não faz aquilo que nos agrada, né? Aquilo que nos deixa felizes. Então, a gente tem que estender a misericórdia de Deus, como Deus estendeu essa misericórdia para nós. Porque a gente não merecia que ele tivesse entregado o filho dele para nos salvar. A gente, se olhar para nós mesmos, vamos ver o quão pecadores nós somos e quanto necessitamos da misericórdia e da graça do Senhor. Eu vou ler a passagem de Tiago para vocês, que diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem, com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem em trajes de luxo, e lhe disseres. Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre. Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a escritura, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterará? Também ordenou, não matará. Ora, se não adulteras, porém matas, venha ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, que essa palavra toque no nosso coração, para que venhamos a agir conforme aquilo que falamos. Porque às vezes a gente fala que ama o nosso próximo, mas a gente, no momento que deveria demonstrar misericórdia, a gente mostra que odeia o nosso irmão. E nesse devocional, eu resolvi usar essas canetas que eu ganhei da Anabete. E eu não sei usar elas ainda. Então, elas ficaram um pouquinho assim, tortas. Eu não sei se eu vou ter que usar com uma régua. Se você tem esse tipo de caneta, me fala aí, me dá uma força. Mas eu resolvi usar assim mesmo. Ficou um pouco torto? Ficou. Mas a gente fala que é estilo, não é mesmo? Espero muito que vocês tenham gostado do devocional de hoje. Que ele toque no seu coração, assim como tem tocado no meu. E que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de deixar aquele joinha, hein? A gente espera ansiosamente por ele. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho